Uma ação desastrosa que acabou com um bandido morto e três presos em flagrante. Uma tentativa de assalto que parece ter sido executada por uma quadrilha de amadores que além de tentarem roubar malotes de dinheiro de um carro forte, ainda fizeram uma família como refém. Chegaram a ser cinco reféns, inclusive crianças. E depois com a chegada do negociador e dos advogados, isso facilitou a entrega. O crime aconteceu em frente a essa lotérica em Araras, interior paulista. Um dos bandidos de 20 anos morreu com um tiro na cabeça em confronto com vigilantes da transportadora de valores. Outro tentou se esconder da polícia nessa borracharia. Também estava baleado, atingido por tiros no pé e na perna. Não demorou a ser preso. Os outros dois integrantes do bando até conseguiram fugir do local, mas foram alcançados pelas forças de segurança. Ousados entraram em confronto com a PM e a guarda municipal. Câmeras de monitoramento de uma casa mostram que os GCMs tentam se aproximar dos indivíduos, mas são recebidos a tiros. Um dos guardas mergulha no chão para escapar dos disparos. Nesse outro vídeo, um dos agentes está em meio ao fogo cruzado. Os caras estão sentados no poste lá com as vítimas, com os reféns. Dá para ver o furo daqui, já jogaram isso para cima de nós. Não dá para progredir mais. Fura faz referência ao fuzil, um dos armamentos usados pela quadrilha. Moradores da rua ficaram presos dentro de casa e em pânico. Estava realmente com medo e a troca de tiro, né? Está bandido armado com refém. Sem saída, os criminosos fizeram uma família como refém, um casal e o filho pequeno. E foi feito o cerco aos indivíduos, né? Eles foram contidos e a partir daí se iniciou a negociação. O Brasil Urgente mostrou o trabalho da polícia em tempo real. Olha para mim, senhor Major Neymar, eu comando a operação aqui agora. Eu estou com a sua mãe e com o seu pai aqui. Se você não tem bem mais precioso, são eles. Você vai deixar a arma aí, você vai vir caminhando e eu vou te arrumar a garrafa de água. Datena, a polícia negociou com os criminosos por cerca de uma hora. Mas somente depois da chegada dos familiares e também da imprensa, os bandidos decidiram se entregar. Entregue. Entregue. Preso, detido. Ficou um dentro da casa. Os três bandidos de 25, 27 e 28 anos devem agora passar um bom tempo atrás das grades. Vão responder pelos crimes de tentativas de roubo e homicídio, associação criminosa, sequestro e cárcere privado, além de receptação. Um deles era foragido da justiça. Tchau, tchau, tchau.